Hoje pela manhã, Chakris Chiotong, presidente do One FC, evento baseado em Singapura, anunciou uma contratação bombástica. Falo do americano Gordon Ryan, que assinou tanto pra fazer a sua estreia no MMA por lá, quanto pra fazer lutas de submissão também. E quem seria Gordon Ryan? Alguns de vocês que não acompanham o cenário do submissão podem perguntar. Bom, o rei, que é o seu apelido, é o atual campeão absoluto do ADCC, o maior torneio de submissão do mundo. Ele tem mais duas medalhas de ouro no ADCC até 88 e até 99 quilos em anos diferentes, claro, e também já foi campeão mundial de Jiu-Jitsu sem kimono na faixa preta pela IBJJF, peso e absoluto. Aliás, desde que pegou a faixa preta do lendário professor John Danaher na academia do Renzo Grace em Nova York, Ryan fez 88 lutas de submissão. São 83 vitórias com direito a 67 finalizações, o que dá uma taxa de letalidade de 81% e apenas 5 derrotas. A última derrota do Gordon foi em 2018 pro Vini pezão. De lá pra cá são 37 vitórias e 2 empates. E o grande detalhe é, o cara tem apenas 25 anos, então mesmo que nesse primeiro momento não entre de cabeça no MMA e siga também no submissão, ele tem muito tempo pra aprender, se testar e evoluir. Certa vez, ano passado, quando me perguntaram lá no Instagram do Sexto Round quais lutadores de outras modalidades gostaria de ver no MMA, a resposta foi exatamente o Gordon Ryan e a do Rashid Sadulaev. Atual campeão olímpico de wrestling estilo livre até 86 quilos, medalha de ouro inclusive conquistada no Rio de Janeiro e tetracampeão mundial, deles pelo menos o Gordon agora fechou. Aliás, vi gente argumentando por aí que a chegada do Gordon ao MMA traz mais impacto até do que a chegada do Rodolfo Vieira. Porque 1, no MMA obviamente se luta sem kimono e o Gordon sempre focou 100% no submissão. Tanto que hoje ele é o lutador número 1 peso por peso nessa modalidade e o Rodolfo foi um cara que sempre focou mais no kimono. E 2, o Gordon é extremamente comercial, é aquele pacote completo que a gente já conhece, né? De trash talk, provocação, carisma, confiança e treta. É um cara muito popular no meio do grappling e ao mesmo tempo odiado e controverso. Quem não gosta, detesta. Vocês podem ter certeza absoluta que muita gente vai sintonizar no One FC pra vê-lo apanhando. E isso, claro, é grana no bolso. Mas os seus resultados também são incontestáveis e por isso o One FC certamente abriu a carteira pra marcar esse golaço. Aliás, os asiáticos que já tiveram o Roger Gracie como campeão por lá, vem fazendo a limpa no grappling, né? Em 2018 começou trazendo o Gary Tonon, que é outro medalhista do ADCC e um dos principais mentores do Gordon Ryan, né? Tá invicto no MMA 6-0. Aí depois fecharam com Yuri Simões, bicampeão do ADCC, o Amir Aliakibari, campeão mundial de luta greco-romana. E mais recentemente, claro, com o Marcos Buchecha, o maior vencedor da história do jiu-jitsu de pano. E coincidentemente, perdeu a final do absoluto do ADCC em 2019 para o Gordon Ryan. Em primeiro lugar tem a questão do peso. Gordon não vai ser peso pesado no MMA como o Buchecha, ele é menor e mais leve. Gordon hoje anda na casa dos 99, 100 quilos, às vezes até menos porque ele tem um problema no estômago e perde peso fácil. Não acho que ele chegaria a peso médio, mesmo considerando, por exemplo, que o Borrachinha deve ser mais pesado do que ele em off. Mas com 1,88m de altura e uns 100 quilos em competição, ele provavelmente vai bater 93 quilos, lutar como meio pesado. Claro, essa nomenclatura toda é a ocidental, a qual estamos acostumados, porque no One FC 93 quilos é peso médio. Lá, meio pesado, pode chegar a 102 quilos, então ele tem a opção de enxugar um pouco mais, fazer cardio ou lutar mais próximo do peso natural mesmo. O pessoal na internet ficou tão animado com a notícia que já até começou a fazer campanha por Gordon Ryan versus André Galvão no MMA. O André Galvão, como vocês sabem, ex-lutador de MMA, lutou no Strike Force, é um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu, também foi campeão absoluto do ADCC e é líder da Atos. Eles têm uma treta de muito tempo e, recentemente, nos bastidores de um evento de submission, bateram boca e o Gordon até deu um tapa no brasileiro. Nada mais justo, então, do que resolver a rixa em ambiente controlado. Certo, a ideia é excelente e até bem óbvia. Mas, sinceramente, acho altamente improvável que os dois concordem com as bolsas, com a data, com o peso. O André também já tá com 38 anos, então é um casamento bem difícil de sair. Se tava um verdadeiro parto fazer essa luta no submission, que é a praia dos dois, imagina dentro de uma jaula. Mas e aí, Renato, então é só correr pro abraço? Futuro campeão do UFC vai finalizar o John Jones? Mata o Blachowicz? É aí que entra aquele meu papinho de sempre. Que um esporte é diferente do outro, que a conversão nem sempre funciona, que não há garantia de nada. E que ele tá muito longe, tem um caminho muito longo pela frente antes de afivelar o cinturão de qualquer evento de MMA. Um handicap que o Gordon talvez traga é que ele gosta de lutas mais longas, sem limite de tempo, e não é tão explosivo, urgente. Será que ele consegue fazer a adaptação pra tiro curto, pontuar e vencer rounds de 5 minutos? Agora, se assimilar bem, tomar porrada, se pegar a trocação com naturalidade, e se mantiver a mesma ética de trabalho, a mesma obsessão com que trata o Submission, e claro, esses são 3 grandes, enormes 6. É um cara fisicamente prendado, já muito bom de wrestling, extremamente inteligente, bom de guerra psicológica, e que tirando raríssimas exceções, como um Rodolfo ou um Buchecha, não vai encontrar no MMA ninguém nem próximo do seu nível na luta agarrada. E como sempre, são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham do Gordon Ryan no MMA? Vai flopar como alguns outros, ou vai ser campeão até do UFC, como o Fabrício Verdun, que também já foi campeão do ADCC? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra concorrer a 6 camisas do 6º round, participar do nosso conteúdo e ajudar o canal a crescer, considere virar membro clicando no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Hoje, mais cedo, rolou o podcast do 6º round. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo, nosso time caseiro, tratamos do favoritismo de Charles Dubronx pra luta com o Michael Chandler, que vale o cinturão dos leves. Ele é o favorito nas bolsas de apostas e a gente discutiu exatamente se faz sentido isso. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado, e se vocês quiserem conferir no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, como vocês estão vendo aqui, também é só ir a essas plataformas e procurar lá, podcast do 6º round. Fechado? Muito obrigado pela audiência como sempre, um grande abraço e até a próxima.